Senhoras e senhores, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, conforme prometido. Tá aqui, eu sei que eu poderia deixar aí a câmera rolando 100% do tempo focado na bike, né? Que é a Oji Velocidisc 2022. E eu sei que vocês que me acompanham aqui no canal, vocês, muitos deles estão aqui porque eu já fui feliz proprietária de um modelo parecido, parecido com essa. Não é o mesmo modelo. Essa aqui, além da mudança de ano 2022 e do grafismo, tem pequenos detalhes que mudaram, tá? Além do preço, claro. Essa ponteira aqui na parte de trás é diferente, é igual as da Oji Mountain Bike, tá? O que eu acho que foi pensado até pra tornar a bike um pouquinho, talvez, uma resistência um pouco maior no quadro, já que andaram vendo que a galera tá usando essa bicicleta fora de estrada, né? Com isso aumentou um pouquinho o clearance aqui, o clearance, né? Esse espaço aqui, ó, pode ver agora, passa um dedo. Na minha bike não passava um dedo assim. Então, pelo menos 735 vai passar, talvez, até um 38. Não sei se passa maior. Não vou fazer esse teste também, porque essa bicicleta aí eu sei que não vai ficar muito tempo na loja. Já vai vender. Ela vem com várias opções de tamanho, P, M, G, não sei o que lá. Essa aqui é uma M que eu achei bem pequenininha. Dei uma pedaladinha nela pra vir até aqui gravar. Achei bem pequenininha. Ela tem 54 de comprimento aqui, 52 aqui, tá bom? O garfo é exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. O garfo passa até uma carreta aqui, um pneu de trator. Mas há quem já tem utilizado até 42 aqui. Acho que fica muito grande, 42 na frente, 35 atrás. Fica feio, padedel, né? Não sei quem que teve essa ideia. Fora isso, nada mais mudou. O freio traseiro Shimano, né? Aquele freio compatível com STI. Os aros também são os mesmos. A bike não é das mais leves, tá? A bike mais ou menos pesada. Aqui a caixa de direção também é com cônica. E é isso aí que tem pra agora. É isso aí que tem pra agora. Lógico, é uma opção bastante interessante pelo preço que ela oferece, né? Ela é uma bike toda com Shimano Claris, exceto essa pedivela aqui. Que também não é das mais bonitas, né? Mas é funcional. Falando em pedivela, é 50,34 ali e 11,32 aqui, tá bom? Então, essa bike aí que tem pra você que é pobre, que nem eu, é uma opção pra você botar fora de estrada, né? Um pneu 732, então já dá pra fazer alguma coisinha. Dá pra colocar um pneu mais largo se você estiver disposto a fazer algum investimento. E principalmente se você está órfão de bicicletas baratas nesse conceito. Lembrando que não é uma bicicleta de gravel, é uma all road bike, tá? É uma bicicleta pra você usar em tudo quanto é tipo de estrada, mas também não é aquela gravel pura que permitiria você colocar pneu até 742, que é pra dar mais conforto, né? Eu não ando mais com esse tipo de bicicleta, hoje não é mais a minha pegada. Eu tô curtindo mais pedalar com bike de estrada e com mountain bike mesmo. E é isso aí, mas eu queria mostrar essa beleza pra vocês aqui, ó. Tá combinado? Não vou dar um pedal nela porque, porra, senão a galera da loja lá me enche o saco. Ah, surgiu o pneu, não sei o que, o Everton lá fica meio apurrinhando. Mas então é isso aí, beleza galera? Tá aí o caroço inteiro pra vocês no centro do televisor. Partiu trabalhar, tá aí conforme combinado. Até o próximo vídeo. Ah, e me diz o que vocês acharam. Deixa aí os comentários, façam perguntas, comentem o que vocês acharam. O preço dela, o preço eu vou deixar no link aí, porque já tem pra vender na Jamur Bikes. Eu não vou falar agora não, eu quero que vocês cliquem no link e ajudem o nosso site lá pra você ganhar dinheiro. Valeu galera, abraço!